O delegado Francisco Costa Baretta está ouvindo nesse momento o Daniel Silva. Ele é acusado de tirar a vida de um cidadão. Mostra a cara dele aí, tá aí. Ele tem o apelido de Bocão e faz sentido sim o apelido. Por que você tirou a vida? Foi eu, né? E quem foi? Foi o de menor lá. Rapaz, acredita em Deus que é santo velho. As provas estão nos altos. Tu acha que o meritíssimo juiz de direito, após ouvir o Ministério Público, que ia decretar a prisão dele se essa informação não fosse suficiente? E devia vocês? Não. O menor já está sendo investigado, mas não tem nada a ver. O menor foi cúmplice dele, mas ele foi quem agiu perversamente contra o rapaz lá. Não. Mataram de bala e de faca. Rapaz, minha ficha é limpa, não tem nada, não pode puxar aí. Tua ficha é limpa? É, nunca roubei, não matei ninguém não. Se você for comparar a ficha dele, a ficha dele é tão limpa que é só um pau de galinheiro. Pode puxar, meu irmão. O primeiro é que tu está sendo preso? É, e é de bucha. Delegado, o nome do cidadão que este homem, conhecido como Bocão, tirou a vida? É o José Bruno dos Santos. Foi no dia 20 de outubro do ano passado. Foi feita a investigação pelo denegado Emerson e sua equipe. A investigação com muita informação. E depois de levar essas informações, esse indivíduo foi... A expedição do mandato foi feita e o delegado prendeu ele hoje por volta das 5h30, 6h da manhã. Rapaz, não fui eu não. Sim, por que essa morte aí? Abra o bocão agora aí! Pra você ver como ele é tão ardilhoso, que ele entrou pra dentro de uma caixa d'água. Se o policial não tivesse a perspicácia, aquele olhar de observar, aquele hino contra a lei de Arquimedes, ele simplesmente tinha passado batido. Mas aqui aos olhos das corujas, da homicídio, ninguém passa. E essa água lá tá suja agora. Agora o pessoal do teu bairro deve estar zangado contigo. Tu fez o que dentro dessa água lá? Só banho mesmo? Tava enterrado até o pescoço. Por pouco, não morre afogado. E olha o corte de cabelo dele aí, que é da onde Neymar, e passou do Neymar, porque ele raspou aí, foi mesmo com gosto de gás. Corte de cabelo que até o pastor gostou, está mostrando aí de perfil. Olha a boca desse homem! Isso com a pistola na mão é um perigo! A prisão de Bocão, acusado de gerar a vida de um homem na lente. Então, na tela da Poderosa TV Antena, beijo!